Convide Jesus Cristo para entrar na sua casa, na sua vida e fazer morada aí na sua casa. Convide Jesus Cristo para poder fazer parte do seu casamento, do seu namoro, da sua família. Convide Jesus Cristo para cuidar dos teus filhos. Ofereça Jesus Cristo para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Se dê esse presente, dê esse presente para o seu próximo, para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher. A sua casa precisa de Jesus Cristo. Não adianta ter dinheiro, ter beleza, ter sucesso, ter poder. Se não tem Jesus Cristo, você está perdendo tempo. É disso que precisa a sua casa, de Deus. Enquanto Deus não for prioridade na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, você vai viver uma vida de homem e de mulher frustrado, frustrada, tolo, tola, imprudente. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida, na sua casa. Peça para ele, dê ele de presente para o seu filho, para a sua casa, para o seu marido, para a sua mulher.